Olá pessoal, meu nome é Eliane Gomes e essa é mais uma notinha sobre a Fazenda. Gabi Prado e Kátia Paganote discutem. Kátia diz para Gabi que vai votar com o grupo caso o grupo decida votar unido. Gabi fica irritada e discute com Kátia, pois sabe que a maioria do grupo Terra irá votar em Nadja, o que minaria as chances de Rafael Ilha ser indicado para a roça desta semana. Indignada, Gabi Prado dispara para Kátia Paganote. Então agora você vai mudar seu voto? Então aguente as consequências. O que será que Gabi Prado quis dizer com esta frase? Isso foi uma ameaça? Eu vou ficando por aqui e a qualquer momento eu volto com mais informações sobre a Fazenda. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e deixar seu comentário também. Muito obrigada, um beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!